E aí, meus manos e manas, cês tão bom? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal, e hoje vamos para mais uma análise. Presta atenção que essa aqui tá em inglês, hein? Would you believe in the best female singer? Você acreditaria na melhor cantora? Korean singer So Young will guide you to the new world. A cantora coreana So Young guiará você para um novo mundo. Olha só que profundo. Just trust and follow me. I will tell you what a wonder. Apenas confie e me siga e eu vou te dizer que maravilha. Tá bom? Vamos ver. Essas coreanas têm me impressionado, viu? Inclusive eu te convido agora já a clicar nesse botãozinho aqui, ó, e salvar pra você assistir depois um vídeo que eu fiz analisando o grupo Mamamoo, das cantoras coreanas. Eu me apaixonei. Sensacional. Extraordinário. Mas vamos ver a sua ideia. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo e já vai deixando o like porque esse vídeo vai ser sensacional. Just trust and follow me. Apenas confie e me siga. Vamos lá. A música que eu escolhi é Oh Holy Night. Oh Holy Night, the stars are brightly shining, it is the night of my dear saver's word. Que incrível. Olha o domínio que ela tem de cantar com a prega passiva. Ora com ela mais selada, mais fechadinha. Ora com ela mais aberta, onde tem mais soprosidade, mais suavidade. Muito bom. Muito bem colocadas as notas. A textura da voz dela é muito suave, é muito assim, ó, fecha os olhos e aprecie, sabe? Parece um anjo cantando. Não que eu já tenha escutado um anjo cantando, mas é modo de dizer, você sabe, né? Vamos lá, continuando. É verdade, né? Essa música aqui fala sobre as vozes dos anjos, ó. Oh, hear the angels' voices. Pô, que coincidência. Que coincidência. Esse timbrezinho mais metálico já expliquei em outros vídeos, hein? Abaixamento de palato. Aí fica esse som mais estridente. Muito bem articulado as palavras. Ó, eu lembro dessa passagem, ó. É, a gente fica tipo esse cara aqui, né? O que essa mulher tá fazendo, mano? É, é, é diferente, hein? É, é, é diferente, hein? Essa mulher, hum, não brinca também, não. Se você ainda não ouviu falar em Soyang, tá aí, ó. Grava esse nome, porque ela é das grandes, hein? Agora ela começa a vir com a prega mais ativa. Mas ainda trabalhando as dinâmicas, modificando o nível de concentração de massa na prega vocal. Fazendo, ora, uma voz mais firme, depois menos firme, menos firme ainda, ainda menos firme, mais soprosa, e por aí vai. Isso que eu digo, trabalhar intensidades, fazendo a dinâmica da música, entendeu? Trabalhando, modificando a massa na prega vocal, que faz com que a voz assuma essas características. Ou mais forte, ou mais soprosa, ou meio termo, por aí vai. Calma, vamos respirar. Mas que lindo. E esse coral? Agora a gente pode continuar. Já respirou? Se não respirou, respira aí. Vamos juntos. Melisma também faz brincando. Presta atenção. Tem gente que fala que a Soyang grita. Ah, não. Ó. A Soyang é só gritaria. Entenda de uma vez por todas. Isso aqui não é um grito. Nem aqui, nem lá na Coreia. Firmeza? Eu vou só mostrar um fato. Um fato que, se você até agora achava que ela gritava, já vai cair por terra e você nunca mais vai pensar dessa maneira. Presta atenção. distância do microfone para a boca dela. Pronto. Já poderia encerrar aqui esse assunto de que ela não grita. Ela tem uma técnica absurda. um controle da pressão psicoacústica aqui, ó. Para não exceder volumes. Fora do comum. Fora do comum. Tem que tirar o chapéu para essa mulher aqui. É um controle absurdo. Isso não é grito. Olha bem nos meus olhos. Isso não é grito. Nem aqui. Nem na Coreia. Nem em nenhum outro lugar do mundo. Beleza? Aqui ela foi para a mesma região aguda, só que ela desligou a prega vocal. Deixou a prega passiva. Então ficou menos agressiva. Vamos escutar de novo. Agora. Amém. 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 Você é louco? Até esquentou aqui. Absurdo. Absurdo. Eu não tenho nem o que falar dela. Já falei tudo. Ela é uma ótima cantora. Ela não grita. Ela domina todos os níveis de massa na prega vocal. Se ela quiser cantar suave, ela canta. Se ela quiser cantar com sopracidade, ela canta. Se ela quiser agredir uma voz mais forte, ela faz. Ela faz o que ela quiser com a voz dela. E tudo muito bem controlado. Cantora sensacional. 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 Veja bem. Quando nós dizemos, será que ela é a melhor cantora do mundo, Bruno? A gente tem que entender que existem tipos de cantores e cantoras. Como assim? De acordo com o gênero musical, certos cantores serão melhores por conta do que aquele gênero propicia. Certo? Vou fazer uma analogia para você entender. Falando de futebol. Quem é melhor? O atacante ou o goleiro? Pelé ou Tafarel? Falando da seleção brasileira. Grandes nomes que nós tivemos. A gente não pode dizer que o Pelé é melhor que o Tafarel, porque o Pelé fez mais gols. Tá bom, mas o Tafarel não fez muitas defesas. Aliás, mais defesas do que o Pelé. Entende? Não dá para colocar os dois em uma mesma balança. Nós deveríamos comparar um atacante com outro atacante. Para ver quem fez mais gols. Deveríamos comparar um goleiro com outro goleiro para saber quem defendeu mais. E assim por diante. Então, é difícil a gente falar quem é o melhor cantor do mundo. Quem é a melhor cantora do mundo. Justamente por conta disso. Porque certos estilos musicais demandam certas técnicas, certos ajustes, certos ornamentos e efeitos que outro não. Aí, por exemplo, um gênero musical que é mais tranquilinho, que não faz tantas coisas. Um ótimo cantor que canta aquele tipo de música, ele vai ser inferior a um outro cantor que canta um tipo de gênero que proporciona uma maior gama de efeitos e ornamentos. E, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar quem é o melhor. No final das contas, a gente tem que apenas se alegrar e apreciar e degustar todos os cantores que nós temos no mundo. Todo mundo que parar e abrir a boca e começar a cantar, independente se é lindo ou feio, se está afinado ou se não está, nós devemos parar e ouvir. Porque o canto é a manifestação da nossa alma. Lembre-se disso, hein? Então, às vezes não vale tanto a pena a gente ficar comparando quem que é o melhor, quem que é o melhor, quem que é o pior, quem que é melhor que o outro. Vale muito mais a pena a gente fazer a seleção, igual o Brasil, igual a seleção brasileira. Seleciona os melhores de cada posição. E aí você monta a sua própria seleção. E aqueles são os melhores para você. E, possivelmente, essa lista que você fez vai ser diferente da minha, porque eu vou ter a minha seleção de quem são os melhores para mim. Então, apenas aprecie, aprecie, está aí, deguste todo mundo que for cantar, em qualquer lugar, na calçada, na igreja, num palco, na TV, apenas aprecie. Comenta aí o que você achou da Sooyang. Comente também qual é o próximo cantor, cantor, artista, grupo musical, que você gostaria que eu fizesse uma análise vocal. Não deixe de assistir os outros reacts que eu fiz. Eu vou deixar aqui, ó, a playlist. Tem Demi Lovato, tem Jessie J, tem Beyoncé, tem Mamamoo, tem Adele, tem Katy Perry, tem Now United. Comenta aí quem mais você gostaria que eu fizesse. A gente se vê, hein, por aí. Até mais, um grande abraço, fui!